Pois bem, ele está de volta, Naka, pois é, muito elegante. Naka, parece que estamos cada vez mais perto de uma nova era tecnológica e já tem gigante da indústria automobilística querendo lançar carro voador. Já falei com você sobre isso, né? O negócio já está pronto, já está funcionando. Ainda não, mas já está quase aí, está quase. Essa semana a Volkswagen, que é a maior montadora da Europa, anunciou que está procurando parceiros na China para entrar neste mercado dos E-VTOLs, que são os veículos elétricos voadores que sobem e descem verticalmente. A gente está vendo umas imagens aí, já tem protótipo rolando, esse daí da Skydiver, esse da Embraer, a própria Embraer brasileira lá de São José dos Campos também está entrando nesse mercado, a Aston Martin também está desenvolvendo, uma galera está desenvolvendo, porque todo mundo do mercado automobilístico acha que é a nova tecnologia que, depois dos carros elétricos, vai vir isso daí, carro voando para lá e para cá. Mas, obviamente, não é uma coisa de uma hora para outra, os especialistas dizem que tem muita dificuldade pela frente. Por exemplo, segurança, confiabilidade desse tipo de veículo, que é totalmente novo e precisa de uma regulamentação nova, né? Por onde esses veículos vão transitar? Será que eles vão usar as mesmas vias que os helicópteros usam atualmente? Então, tem muita coisa a ser resolvida, mas esse movimento da Volks é mais uma empresa entrando nesse mercado para desenvolver esse carro que vai voar para cima e para baixo. E tomara que seja rápido e barato, porque deve ser muito legal isso daí, né? É, e para o pessoal aprender, hein? Para aprender o quê? Oi, espera aí, rapidinho, está chegando uma... Daniel Barbosa, nosso editor. Lá tem imagens já dos testes? Espera aí, vamos colocar no telão. Já aprenderam. Chegaram imagens aqui, gente, olha só, do teste que está sendo feito. Olha quem está lá testando. Meu Deus. E ele não falou nada, né? Você não contou que você aprendeu a pilotar o negócio. Olha, eu sei fazer o barulho do carro dos Jetsons. Como é que é esse barulho? Que o carro, ele vai e volta rapidinho, pô. É sensacional. Ó, Daniel, você me paga, viu, Daniel? Espero que alguém tenha gravado esse momento. Certamente, vai para as redes. Live CNN Brasil vai bombar agora. Ó, e uma coisa, a Volks está fazendo a parceira com os chineses, hoje é o Ano Novo Chinês. Ano do boi começa hoje, ano de esforço, de honestidade. Feliz Ano Novo, com os nossos amigos chineses. Quer dar tchau de carro vado? Eu já estou ali, ó. Tchau, tchau, Felícia. Tchau, pessoal. Eu não consigo. Duas vezes aí, meu amor. Você não quer que ninguém grave? Vai estar nas redes sociais, já, já. Obrigada, Anárcia. Até mais, galera.